Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para São Paulo e Red Bull Bragantino É a nona rodada do Campeonato Brasileiro 2021 É isso pessoal, vamos com a equipe do São Paulo que vem em busca da sua primeira vitória Não é brincadeira, é verdade O São Paulo ainda não venceu no Brasileirão Vem de empate fora de casa 0x0 contra o Corinthians e é o 17º colocado com 5 pontos Encarando a equipe do Red Bull Bragantino, que é o líder da competição com 18 pontos O Red Bull que vem de empate em casa 0x0 contra o Ceará É o Red Bull Bragantino querendo manter aí a ponta do Campeonato Brasileiro Enquanto São Paulo busca a primeira vitória na competição E é isso aí pessoal, e o São Paulo já saiu jogando Vamos lá, bola rolando, é início de partida por aqui Eu quero agradecer muito a cada um de vocês que estão curtindo e acompanhando o Brasileirão 2021 por aqui Muito obrigado pessoal, também a galera está curtindo aí a Eurocopa, Copa América E a Série B do Campeonato Brasileiro Lembrando que nesse mês de julho teremos as oitavas de final da Libertadores Copa Sul-Americana e também Copa do Brasil E vem trabalhando a equipe do São Paulo, o Benítez arriscou de longe Segura Clayton São Paulo está sendo muito criticado, são oito jogos e ainda não venceu no Brasileirão Encarando a equipe de menor campanha O Red Bull Bragantino superou o Flamengo no Maracanã O Palmeiras em Bragança e chega aqui como um forte candidato a garantir os três pontos Mas o São Paulo é o São Paulo, o campeão paulista de 2021 Que venceu no Paulistão a equipe do Red Bull Bragantino Aqui mesmo no estádio do Morumbi por 1x0 Vem trabalhando a equipe do Red Bull Bragantino Edmar tenta sair jogando aqui pela esquerda, faz o lançamento Interceptar bem Miranda Olha o perigo, vem avançando a equipe do Red Bull Arthur segurou, protegeu, tocou na meia Claudinho na trave Toca na trave, grande chance do Red Bull Bragantino Que chegou e chegou muito bem Ali o espaço, Claudinho batendo para o gol E apenas tiro de meta Vem Thiago Volpi Procura Alternativa aqui para sair jogando Toca para Lisieiro Dominou, segurou, Lisieiro Vem trazendo o São Paulo para o ataque Acabou segurando demais Arbitragem, manda seguir o lance Dani Alves dominou Tocou para a Eder Quem sabe agora Devolveu para Dani Alves na medida Trava bem para ali a cobertura Elinho, Elinho tocou na meia Ítalo devolveu Vem avançando a equipe do Red Bull Miranda está em cima Ítalo ganhou Encarou a marcação Trava bem Léo ali na sequência Elinho deu o giro Tentou o cruzamento Olha o Ítalo Para fora Mais uma boa chance do Red Bull Bragantino O Miranda pressionando Lembrando que o Ítalo jogou Pelo São Paulo Podemos ter aí a lei do ex Tanto com o Ítalo Quanto com o Elinho Também tem o Edmar O lateral esquerdo O Ops está jogando aqui com o Dani Alves O São Paulo vem para cima Benítez pediu Aí ele toca atrás Miranda está aqui na meia Participando da armação do lance Reinaldo Domina pela esquerda Segura, espera a chegada de alguém Vem trabalhando a equipe do São Paulo Reinaldo viu a passagem do Lisieiro Na medida Intercepta bem para ali a marcação Responde a equipe do Red Bull Bragantino Olha o Arthur Protegeu Toca atrás Procura espaço aqui pela direita Fabrício Bruno Tenta o giro Tocou Procura Pressionar essa saída de bola A equipe do São Paulo O Red Bull vem trabalhando Arthur Segurou Protegeu Dividiu com dois Recupera a bola A equipe do São Paulo Mas o Léo Erra o passe na sequência Vem avançando O Red Bull Bragantino Arthur Protegeu Segurou Léo recupera essa bola Lisieiro Toca para Reinaldo O São Paulo parte para cima Vem em busca do primeiro gol Reinaldo tentou Tapa na meia Acabou entregando ali de graça Para o Claudinho Tentar pressionar essa saída de bola A equipe do São Paulo O Red Bull vem trabalhando O Edmar Domina Aqui pela esquerda Procura espaço Olha o perigo Valeu aí O esforço do Éder Ganhou Levou Linha de fundo Tocou na meia Benítez Dominou Tentou bater para o gol Aí não pegou bem na bola E a arbitragem aponta Apenas final de primeiro tempo É isso aí pessoal Por enquanto São Paulo 0 Red Bull Bragantino Também 0 E é isso aí pessoal E o Red Bull Bragantino Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando É início De segundo tempo Por aqui A equipe do Red Bull Bragantino Teve as melhores oportunidades Durante o primeiro tempo Uma com o Claudinho E outra com o Ítalo Continuar trabalhando Claudinho Tocou Para o Lucas Evangelista Vem trazendo O Red Bull Bragantino Para o ataque A Ninho pediu Bola para ele Dominou Clariou Bateu para o gol Gol No Red Bull Bragantino Para fazer o primeiro Aqui no estádio Do Morumbi Para colocar o time De Bragança Na frente Uma bela jogada Trabalhada Aí o Lucas Evangelista Avançou Tocou para o Ninho E aí a lei do ex É implacável É imperdoável Ela é cruel Para fazer o primeiro Aqui no estádio Do Morumbi Ele que Apareceu para o futebol Fazendo um gol Aqui mesmo No Morumbi Contra o Flamengo Mas com a camisa Do São Paulo É Ninho É o nome do gol E é isso pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem São Paulo 0 Red Bull Bragantino 1 É O Red Bull Sai na frente Vamos ver agora Como se comporta A equipe do São Paulo Raul Tocou Predinho Ele quer jogo Levou na linha de fundo Tentou a jogada Travar bem para ali A marcação Luan vacilou Na saída de bola Olha o Ítalo Tentou a batida Segura Tiago Volpi A jogada Tenta sair jogando Aqui pela esquerda Reinaldo Tocou para Benítez O São Paulo não desiste Vem em busca do resultado Intercepta para ali A marcação É o passe na sequência Claudinho Éder Dominou Segurou Tentou escapar Não conseguiu Vem trabalhando a equipe Do Red Bull Bragantino Claudinho Tentou tapar na frente Intercepta bem a marcação Do São Paulo Benítez Protegeu Tocou para Lisieiro Luan está com ela Adianta na frente Vem trabalhando a equipe Do São Paulo A batida do Éder Segura bem o goleirão Clayton E sai jogando com Edmar Claudinho Raul Lucas Evangelista Abriu para Adelan Vem trabalhando bem A equipe do Red Bull Bragantino Arthur Ele segurou Vem trazendo para Para a meia Elinho pediu Bola para ele Elinho clareou Vai arriscar para o gol Para fora Mais uma grande chance Do Red Bull Bragantino Mais uma boa finalização Do Elinho O Elinho domina Está virado para o gol Ele enche o pé Passa com perigo O pouco não pinta O segundo Dele E o segundo Do Red Bull Bragantino Éder Tocou para trás Arthur chegou dividindo Está valendo isso tudo Pressiona essa saída de bola A equipe do Red Bull Bragantino Reinaldo Tenta trabalhar aqui Para a esquerda Pressiona por aqui Lucas Evangelista Faz meio um corte Tem Elinho pedindo Lucas Evangelista Abriu para Raul Levou linha de fundo Cruzamento Corta a zaga do São Paulo Complementa para ali Na sequência Lucas Evangelista Não conseguiu continuar Com a bola Daniel Alves Tocou na meia Acaba errando o passe Para a equipe do São Paulo E o Red Bull Bragantino Parte para cima Ítalo segurou Tocou Não conseguiu trabalhar Essa bola Igor Vinícius Vem trabalhando com o Benítez Já estamos com 83 minutos De partida Por enquanto 1 a 0 Para o Red Bull Bragantino Olha o Lucas Evangelista Interceptou bem Tentou o passe à frente Vamos ver essa jogada Miranda Domina Tenta sair jogando Entrega na saída de bola A equipe do São Paulo Ítalo Tentou o tapa na meia Não conseguiu a sequência Volpi lança lá na frente Fica com ela Fica com a posse de bola A equipe do Red Bull Bragantino Que vai vencendo Vai chegando a 21 pontos Vai permanecendo na liderança No campeonato brasileiro Arthur Dominou Segurou Recebeu um tranco Tentou o tapa atrás Corta a zaga do São Paulo E arbitragem a ponta final É isso aí galera Final de partida São Paulo 0 Red Bull Bragantino 1 Mais uma vitória do líder Do campeonato brasileiro Chega a sua sexta vitória Mantenha a sua invencibilidade 9 jogos 6 vitórias E 3 empates E o São Paulo Continua sem vencer Na competição Perde a quarta partida São 9 jogos 5 empates E 4 derrotas São Paulo permanece Na zona de abaixamento E aguarda aí os resultados Para ver qual vai ser A sua situação No final Desta rodada Beleza? Galera Falando um pouquinho Dos jogos da nona rodada Além de São Paulo Red Bull Bragantino Também teremos América e Santos Atlético Paranense Fortaleza Corinthians Internacional Chapecoense Bahia Flamengo e Fluminense Esporte Palmeiras Ceará e Juventude Cuiabá e Atlético Mineiro Grêmio e Atlético Goianiense Agora aí falando Da próxima rodada O Red Bull Bragantino Recebe o Cuiabá Em casa Na quarta-feira Às 18h Já o São Paulo Joga também Na quarta-feira Às 21h30 Lá no Beira Rio Contra o Internacional Fechou? Tamo junto Um forte abraço Até mais Canal Rodrigo Ives 18h O melhor time É o seu Tchau Obrigado.